Eu trouxe uma série de vídeos no decorrer desses dias, sempre atualizando vocês aí das news em torno do relacionamento da Lili e do Cole E hoje eu fui completamente tombada, jogada no chão O Cole Sprouse oficializou o término dos dois no Instagram Ele fez esse post que está aqui do lado, que eu vou traduzir pra vocês Confirmando que eles estão separados na real desde janeiro desse ano, minha gente O post diz algo como, Lili e eu inicialmente nos separamos em janeiro deste ano E acabamos decidindo nos separar mais definitivamente em março Que experiência incrível que tive, sempre me sentirei uma pessoa sortuda por ter me apaixonado Eu desejo a ela nada além de amor e felicidade no futuro e tudo que eu vou falar sobre isso é isso Qualquer coisa que você ouve por aí não importa Além disso, o filme dela vai sair em breve e eu tenho certeza Será incrível nisso, o quanto ela é incrível em tudo que faz Obrigada pessoal, apenas Gente, as teorias estavam certas, eles realmente terminaram E é isso, vim aqui só pra acabar com todos os sonhos e esperanças de vocês com essa notícia E é engraçado porque quando eu li, me deu chega tremedeira Falando sério, gente, eu comecei a ler o post e eu falei Meu Deus, é verdade? 2020 não dá um pingo de folga pra gente, né? Chega alarme do carro disparado, tá tudo desgovernado aqui com essa notícia, gente E aí, como é que vocês estão? Deixe pra mim nos comentários e compartilha com os migos Porque agora é oficial, eles terminaram